Talvez você não saiba por onde começar para estudar o idioma sozinho. Estudo gramática? Não estudo? Como é que eu começo? Começo por áudios, por leituras, enfim, por onde? Bom, pra você não ficar mais perdido, vamos falar sobre isso hoje. E antes de mais nada, eu já peço a sua contribuição se inscrevendo aqui no canal pra você toda semana receber dicas de como aprender um idioma mais rápido e de maneira mais eficiente, enquanto o meu cachorro rói o seu osso logo aqui do lado. Semana passada a gente falou sobre como começar a se organizar pra aprender um idioma, aprender inglês, enfim. Tá no vídeo aqui em cima, que eu tô sugerindo, tá? Eu recomendo que você assista esse vídeo aqui antes de você continuar com esse, porque tá seguindo uma certa ordem. E hoje a gente vai falar sobre o que estudar. A gente já falou sobre como, agora a gente vai falar sobre o que. Muita gente fica perdida, não sabe por onde começar e eu não quero que você fique mais perdido, por isso a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Eu dou aula de inglês há mais de 10 anos e hoje também sou especialista em comportamento e aprendizado de idiomas com certificação internacional e estou aprendendo já o meu quarto idioma totalmente sozinha. Bom, a primeira coisa que eu recomendo que você faça com o seu caderno, com o caderno que você usa pra estudar inglês ou estudar o seu idioma e alvo, é você separar em duas partes. Separar metade para gramática e metade para vocabulário. Ajuda muito pra você se organizar nos seus estudos. Dito isso, talvez você se pergunte, Mas Clarice, é realmente importante estudar gramática? E a minha resposta é sim. É importante estudar gramática. Mesmo que você seja já de um nível intermediário ou upper intermediate, né? Que é o intermediário mais alto. É importante porque a gramática é a estrutura da língua, é o corpo da língua. Mesmo que você tenha um nível de vocabulário muito bom, se você não tiver também uma boa gramática, uma certa compreensão da gramática, você não vai conseguir juntar as palavras. Então, a gramática, ela é importante sim, porém, nada de forma paranoica, querendo ter uma gramática perfeita, porque nem no nosso idioma nativo a gente tem uma gramática perfeita. Então, a gramática, ela deve ser suficiente pra você estruturar a língua na sua conversação. Então, eu recomendo que você separe uma vez na semana pra você se dedicar exclusivamente a isso. Se você separou dois dias na semana pra você estudar inglês, eu sempre uso inglês como base, mas pode ser qualquer idioma. Se você separou duas vezes na semana, uma dessas vezes deve ser pra gramática exclusivamente. Só que não é só fazer exercícios. É importante você escrever frases, você criar textos com aquela determinada característica da gramática que você tá estudando. E pra você se guiar, você ter uma certa organização, é bom que você use um livro ou um site que eu também já falei a respeito nesse vídeo da semana passada. Se você ainda não assistiu, depois vai lá, assiste pra pegar as minhas recomendações de livros e sites grátis. Sites grátis, né? Porque livro vai ter que pagar. Levando em conta que você separou dois dias na semana pra estudar inglês ou seu idioma, que você quer aprender, um dia então será pra gramática e o outro dia você pode focar em vocabulário e conversação. E aí, o que você aprende sobre vocabulário e conversação, você vai escrevendo na parte do caderno, que é focada nesse assunto, certo? Não misture a gramática e conversação e vocabulário, tudo junto, porque fica difícil de você depois achar a matéria que você quer relembrar, que você quer revisar, uma dúvida que você tenha. E pra você melhorar o seu vocabulário, você pode ler, ler livros, ler artigos, ler páginas na internet, ler notícias. Ou, se você não gosta muito de ler, não é muito fã de leitura, você pode assistir séries ou vídeos no YouTube que são mais curtinhos. Então, talvez você não tenha muito tempo, ajuda muito assistir vídeos no YouTube. A minha recomendação é que você assista, bom, claro, depende do seu nível. Se você é uma pessoa que está começando a estudar o idioma, assista as séries, os vídeos. Primeiro, com a legenda em português ou no seu idioma nativo, pra você entender o contexto da situação. E na segunda vez que você assistir, você assiste com a legenda no idioma estrangeiro que você está aprendendo. Se você já é mais avançado, você pode assistir primeiro com a legenda no idioma que você está querendo aprimorar, aperfeiçoar. E a segunda vez, você assiste absolutamente sem legenda nenhuma. Mas, gente, não é pra ficar assistindo séries sem um propósito. Deitar lá no sofazão, relaxadão. E ficar lá distraindo, acabar dormindo. É isso que vai acontecer. Então, você precisa ter um propósito. Se você está aumentando, querendo aumentar o seu vocabulário, você fica com o seu caderninho do lado ou com o seu celular anotando frases que te chamam a atenção. Frases novas que você aprende. Se você vir uma palavrinha que te chame mais atenção, pega essa palavra e crie uma frase onde você estiver fazendo suas anotações. Por que frases? Nosso cérebro absorve mais blocos de informações. No caso do vocabulário, palavras soltas são mais difíceis no nosso cérebro memorizar, contextualizar e depois lembrar. Outro ponto muito importante é você focar em vídeos ou séries com o inglês do dia a dia. Gente, não é pra ficar assistindo documentários sobre advocacia ou sobre ficção científica, sobre o aquecimento global. Não. Se o seu objetivo é aprender o idioma, você foca em inglês do dia a dia. Então, no caso de séries, assista séries como Friends, How I Met Your Mother, Seinfeld. São séries muito interessantes que trazem um inglês mais coloquial. The Office também é bem legal, é muito divertido. Outra dica que eu dou é você assistir no YouTube vlogs, entrevistas também bem descontraídas como Ellen DeGeneres, Jean Fallon, Oprah também é legal. São conversas como se as pessoas estivessem nas suas salas de estar. Então, você aprende muita coisa do dia a dia. Além de serem sempre muito divertidos e descontraídos. E por falar nisso, gente, qual que é a série que você gosta de assistir para aprimorar inglês ou o idioma que você está estudando, hein? Qual a série ou qual o programa de TV? Fala para mim aqui nos comentários. Para praticar conversação, escreva sobre o que você está querendo praticar, de preferência, as palavras, as frases novas que você aprendeu, o ponto gramatical que você está estudando. escreva um pequeno texto e fica falando depois aquele texto consigo mesmo, conversando sozinho. Eu sei que parece coisa de doido, mas funciona. Você pode não ter com quem praticar, mas você tem a si mesmo. Então, converse consigo mesmo. Fique como se estivesse decorando esse texto que você escreveu para praticar o seu vocabulário novo. Sabe outra coisa que você pode fazer também? entrar em grupos do Facebook, por exemplo, ou até do Instagram de pessoas que estão aprendendo o mesmo idioma que você. Você se comunica com as suas pessoas, você pode marcar chamadas via Skype. São ótimas formas também de você praticar conversação. E no dia a dia, quando você ver vídeos, assistir vídeos no YouTube, na internet, enfim, no Instagram, comente, poste lá comentários. Gente, vocês vão levar dois minutos para fazer isso no máximo. Poste alguma coisa escrevendo no idioma que você está estudando. Então, todos os dias você acaba praticando um pouquinho e pode ser super rápido, mas a rotina é muito importante. E por hoje é só, gente. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Gente, o ano está acabando. Vamos começar 2020 agora com novos projetos, novos planos. e eu dei para vocês ótimas dicas para vocês começarem esse projeto novo de aprender um novo idioma. Então, vamos lá. Vamos se organizar agora, tá bom? E me segue lá no Instagram, não deixem de se inscrever aqui no canal, de apertar o sininho, comentar, dar like e compartilhar, gente, esse vídeo com as pessoas que você sabe que estão aprendendo um idioma. Gente, essas dicas funcionam de verdade, tá? E é isso, vejo vocês na semana que vem. Tenham um ótimo final de ano. Vocês descansem bastante, recuperem as energias e comecem agora um novo ano com bastante gás, tá bom? See you! Tchau, tchau.